Tudo bem meus queridos amigos, mais um vídeozinho curto aqui no canal do Moisés Agora eu vou tentar gravar um pouco, trabalhando com a parte da frente da máquina Estava fazendo, seguindo a mesma sarjeta no próximo vídeo anterior E agora eu estou trabalhando com ela na parte da frente Vamos curar o material para fazer uma sarjeta Vou filmar um pouco a parte da frente, a parte que eu já fiz Fica a parte da frente, pegar uma boa ondulação Até, nesse pedaço aí eu fiz parte com a parte de trás, parte com a parte da frente O material aí, para fazer essa sarjeta